Música Pois é galera, o programa está chegando ao fim, mas ainda dá tempo da gente ver as últimas do esporte. Mauro Soares é o novo técnico do Rio Branco. Ele entra em substituição a Juliano Paris. Seu último clube como treinador foi a Desportiva. Mauro começou a sua carreira de jogador na década de 80, no próprio Rio Branco. O time estreia na Copa Espírito Santo no dia 9 de agosto. Dário Lourenço continua no Estrela. A diretoria do time campeão deste ano anunciou no fim de semana que renovou com o técnico para a temporada 2014. Além de Dário Lourenço, nove atletas renovaram com o Estrela. Os mineiros levaram a melhor na 15ª edição do Festival FAC Sudeste de Vinculados, que aconteceu no fim de semana em Vitória. O Clube do Moinho Leopoldina foi o vencedor. O Álvares Cabral ficou em segundo lugar. A ginástica rítmica está na França. Atletas da Escola Campeã de Vila Velha e do Clube dos Oficiais representam o estado no terceiro Open Internacional. A competição começou no dia 27 e prossegue até o dia 2. O MMA Capixaba Fight teve sua data de realização alterada. Os organizadores que haviam confirmado para o dia 14 de julho anteciparam o evento para um dia antes. Será realizado no Sesc de Guarapari e promete movimentar a cidade saúde. Pois é, bom, agora os últimos comentários aí de vocês, que o programa já está chegando ao fim. Rápido. É, rapidinho. Rápido de idade. Estatuto me protege. Olha, o detalhe é o seguinte. Mauro Soares, uma boa para o Rio Branco. Até que, enfim, com respeito ao Juliano Paris, mudou-se alguma coisa na equipe capa preta. Esperamos que na Copa do Espírito Santo o Mauro Soares mostre toda a sua categoria. Bom, já indo nessa linha do polo, eu vou ficar com o Dário Lourenço, que é o treinador do Estrela, que renovou para mais um ano. É um treinador que tem identidade com o clube. Ele já havia levado o Estrela a um vice-campeonato. O Estrela nunca havia conquistado o título estadual. Esse ano, com o Dário Lourenço, o Estrela conseguiu o seu inédito título de campeão capixaba de futebol. E agora vem a Série D. Além do Dário, mais nove jogadores permanecem no elenco. Legal. Bom, hoje o programa passou assim, rapidinho. Quero agradecer, Paulo. Muito obrigada pela sua presença. E a gente espera você na sexta-feira, lá com a Conexão, hein? Com a Conexão, com a Rede Sim, lá embaixo e com a Record News. Obrigada, Flávio. Grande abraço, Mayla. Grande abraço. Obrigada, Marcelo. E você aí de casa, é claro, amanhã estaremos de volta com o Esporte Record News, o único programa de esportes diário da TV no Espírito Santo. Daqui a pouquinho, Leonesse Barros e Segurança Máxima. Tchau. Eu sou o samba, sou natural ali do Rio de Janeiro, sou eu quem trago a alegria para milhões de corações, de corações brasileiros. Salve o samba, queremos samba, essa melodia de um país. Salve o samba, queremos samba, essa melodia...